Oi, oi, eu sou a Adriana do Redatora de Merda e hoje eu vou falar sobre Butcher Boy, Infância Sangrenta, escrito pelo Patrick McCabe e publicado pela Darkside Books. Vocês não sabem o tamanho da minha alegria que é trazer esse vídeo, porque eu já falei sobre Butcher Boy aqui no canal no primeiro vídeo de filmes para destruir o psicológico, e eu até comentei sobre o livro que inspirou o filme e pedi socorro às editoras. Já tinha sido publicado aqui no Brasil com o título de Nó na Garganta, mas estava esgotado há anos e anos, e até depois do vídeo eu fui atrás num sebo, consegui uma troca, li um baque de livro, e eu nunca trouxe pra cá porque vocês não iam conseguir comprar, não iam conseguir encontrar esse livro, pois a Darkside Books resolveu isso pra nós. Pra quem estiver afim de encarar emoções, a flor da pele, da angústia, a destruição psicológica, eu vou deixar o link de compra desse livro aqui na descrição e bora pro vídeo. Publicado originalmente em 92, Butcher Boy é considerado ali um clássico moderno da literatura irlandesa, um livro destemido, chocante, perturbador e estranhamente cômico, assim também como o seu personagem central, nosso narrador, Francis Brady, que é um garoto de 12 anos de idade, cujas ações são impulsionadas por vários fatores críticos, né? Sua condição familiar, classe social, uma desesperança generalizada, o período caótico de um Irlanda ali no fim dos anos 50, início da década de 60, e o impacto histórico dessa pequena comunidade paranoica e relapsa que o Francis vive. Quando eu era moleque, uns 20 ou 30 ou 40 anos atrás, morava numa cidadezinha onde todo mundo tava atrás de mim pelo que eu tinha feito com a dona Nugent. Esse é o primeiro parágrafo do livro e a gente entende que o Francis aprontou, fez alguma coisa ali para a dona Nugent. E logo no início a gente percebe o conflito entre ela e o Francis, na verdade com toda a família Nugent ali, que o desalinho, ele começa por conta do filho dela, o Philip Nugent. Mas vai ser no momento em que a senhora Nugent, ela se refere ao Francis como porco, como parte de uma família porca, é que isso vira um clique na cabeça dele para assumir, encarnar essa figura do porco para ela. Aquela coisa assim, vai me chamar disso? Então eu vou te mostrar como é que é. Meio que se torna a origem de uma obsessão e é a partir disso que se constrói o arco narrativo e fixação desse personagem enquanto um monstro, entre aspas, e eu já retomo esse assunto. De modo geral, o Francis sempre tá aprontando, armando alguma coisa, causando com o seu amigo Joe, sabe aquelas narrações que tem em filme de sessão da tarde? Uma duplinha do barulho causando várias travessuras e muita confusão? São eles. Se escondem em galinheiro, cobram pedágio para andar na calçada, roubam coisa do quintal daqui, entram na casa dos outros de lá. Mas o Francis, diferente do Joe, ele cruza uma linha muito delicada, muito tênue da brincadeira e do que é prudente. Sabe quando alguém faz uma piada de muito mau gosto? Ninguém ri, só ela. É esse sentimento. A infância, ela é normalmente relacionada à inocência, certo? Ao longo de sua jornada, o Francis, ele vai se despindo dessa nuance infantil. Ele tem uma infância envolta em tragédia. E cada vez mais, ele vai se transformando nessa criatura doentia e sem controle aos olhos dos demais. O Francis, ele é uma vítima de seu ambiente e também da sua própria desordem. E falando do ambiente, o que é um reflexo direto do contexto histórico em que esse livro foi escrito e como as crianças e as infâncias dessa época também eram caçadas pelos traumas que atingiram o momento político do país, né? O impacto social. Eu sempre reforço que toda arte, seja no formato que for, ela sempre ganha outro patamar quando analisada no contexto político em que foi criada. Muito difícil algo ser gratuito, à toa, não ter um motivo, um sentido, porque a base sempre é histórica. E toda essa desestruturação e desgraceira que dá sequência no livro faz parte disso. Gostaria de ressaltar o pós-fácil aqui escrito pelo pesquisador Luiz Gasparelli, que ele coloca aqui entre porcos loucos e pervertidos, A Irlanda de Butcher Boy, que é uma verdadeira aula e pode, de repente, mudar até a sua experiência de leitura. Ele aborda a Irlanda rural, a pobreza, a igreja católica, o alcoolismo, diversos pontos-chave ali do enredo, incluindo também até o peso da palavra porco, né? É um termo de extrema importância aqui no livro e todas as suas associações a partir disso. E junto com esse cenário, a gente também tem a problemática familiar aqui do Francie. A mãe dele é depressiva, o pai é alcoólatra, então é um ambiente muito conflitivo e carente de amparo. Não só pra ele, pra todos. Muitas coisas que vão sendo somadas aí na caixinha da disfunção geral e que pesa muito na própria disfunção física e mental do Francie. E isso com base em alguns acontecimentos aqui do livro que reforçam o que eu falei de como ele cruza a linha do sensato, ele atravessa limites, ele é movido a impulsos. São muitos pontos-chave que acentuam essa agressividade. Cenas bastante pesadas e doloridas. É um livro indigesto, violento, que salienta todos os traumas internos e sociais. É um retrato da vida do Francie através de seus pensamentos e seus atos. E eu queria aproveitar até pra comentar sobre essa tradução da Laura Zuniga que trouxe a forma crua do Francie falar e pensar. É uma linguagem informal e corrida. Então eu imagino que tenha sido um desafio, né? Às vezes ali não tem pontuação, emenda, diálogo com a mente. É uma constante, sem freio, que evidencia esse misto de realidade, delírio e psicose. De como todas essas peças se movem na cabeça dele, meio que pra ser uma forma de sobreviver a essa desgraceira toda. Jogado de um lado pro outro, o contato com o abatedouro, o sentimento de abandono, os refúgios. E ver, sentir, isso tudo de perto, né? Pelo que ele fala, pelo que ele pensa. Ó, desgraça pra cabeça. Ao buscar ajuda, o Francie, ele não encontra nada, nem ninguém, ao seu lado, a não ser a violência. Algumas curiosidades aqui, também um pouco sobre as adaptações deste livro. O Patrick McCabe, ele escreveu o romance inicialmente com um outro título. E aí, depois de um tempo, algumas transformações, foi publicado como The Butcher Boy, em 92. E foi premiado como melhor ficção pelo jornal irlandês The Irish Times. Foi também finalista do The Man Booker Prize, para ficção. O romance foi transformado numa peça teatral, e recebeu o título de Frank Pig Say Hello, encenado pela primeira vez, em 92. E é bem famosa, dá pra encontrar no YouTube apresentações mais recentes, acho que a última que eu vi era de 2018. E em 1997, ele ganhou uma adaptação audiovisual, um filme dirigido pelo Neil Jordan. O título no Brasil é Nó na Garganta, e assim, é um filme fantástico, que eu indico tanto quanto o livro, sério, é muito bom. Triste, brutal, angustiante e desenfreado, Butcher Boy, ele é carregado de um humor sombrio e violento. Sabe, é uma sensação de riso deformado, engasgado, dentro do Francis, prestes a explodir a qualquer momento. Para pessoas que apreciam obras humanamente obscuras, fica aqui, total, a minha recomendação. Butcher Boy é daqueles livros que deixa uma marquinha no cérebro. Pode ter certeza. Espero que vocês tenham gostado dessa dica, lembrando que tem link pra compra aqui na descrição, pra quem tiver interesse. Me conta se você já leu ou se ficou com vontade de ler, se vai encarar isso daqui. A gente continua conversando nos comentários. Um beijo e até a próxima. Porco do Butcher Boy aqui pra te dizer que tem outros vídeos que talvez possam te interessar. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Também se inscreve no canal, ativa o sininho que o YouTube te mostra os próximos conteúdos por aqui. Tchau e boas leituras.